Que circuito seria esse? E qual o nome dos componentes que estão nele? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é falarmos que circuito é esse e o nome desses componentes que nós estamos vendo aqui no circuito. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Como nós podemos observar aqui, eu tenho aqui uma bateria ou fonte de alimentação desse lado. Aqui eu tenho um interruptor que está desligado no circuito, podemos dizer que ele está aberto. Aqui eu tenho um resistor ou resistência, aqui eu tenho um resistor ou resistência, que eu também posso dar o nome aqui de lâmpada, uma lâmpada, outra lâmpada. Podemos chamar isso aqui de alimentação do circuito, se a fonte de alimentação está aqui e as duas cargas estão em paralela com a fonte, esse circuito é um circuito em paralelo. Isso que nós estamos vendo aqui, podemos dizer que é isso aqui, um interruptor, lá ele está aberto. Se eu fechar ele aqui, ele liga o circuito. Isso que eu estou vendo aqui, está um pouquinho diferente a essa aqui, que foi feita à mão, mas é exatamente a mesma representação dessa aqui. Pode ser uma lâmpada. Aqui eu estou demonstrando uma lâmpada econômica, mas pode ser lâmpadas diversas. Então, se eu já sei que isso aqui é uma lâmpada... Deixa eu pôr mais uma lâmpada aqui, porque eu vou precisar de duas. Aqui, outra lâmpada, uma lâmpada, duas lâmpadas. Aqui eu tenho o interruptor, está vendo aqui? E a fonte de alimentação que está aqui do lado e eu vou demonstrar já já para todos os participantes no canal. A ideia de nós, ao olharmos um circuito, sabermos que circuito é, facilita quando nós precisarmos resolver exercícios de circuito. Por exemplo, eu preciso resolver esse exercício aqui, seja em uma prova de uma empresa, num concurso, seja num vestibularzinho, seja num treinamento. Então, se eu bater o olho aqui, já identifiquei. Opa, está em paralelo. Então, uma vez que eu identifico, eu reconheço as normas de circuito em paralelo. Quais são as regras? E assim fica mais fácil de resolver o problema do circuito. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, ativem o sininho, se inscrevam, nos enviem sugestões. Porque, quando você fizer isso, você vai estar nos ajudando a alavancar as visualizações e inscrições desses canais. Agora que nós já sabemos que esse símbolo é de bateria ou de alimentação do circuito, já sabemos também que esse aqui pode ser um interruptor. O que difere é que aqui ele está aberto. Já sabemos que aqui podemos dizer que tem duas lâmpadas, uma paralela com a outra. E se já sabemos disso, eu vou tirar isso aqui fora. Vou tirar isso, isso aqui. Vou tirar isso aqui também. E vou mostrar aqui isso no físico. Como é isso no físico? Olha aqui. Mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. A fonte de alimentação aqui provisória, que eu estou alimentando aqui. Deixa eu encostar para lá para vocês verem melhor. Está aqui a fonte de alimentação. O interruptor que está aberto. Se está aberto, não está acesa as lâmpadas. As duas lâmpadas. Aqui está mudando o desenho, mas é exatamente igual aos dois. E os fios que estão aqui, que tem o azul, tem o vermelho e aqui tem o branco. E se está aberto e eu falei que se fechar funciona, então vou fazer isso aqui. Vou fechar o interruptor. Olha lá. Duas lâmpadas acesas. Duas lâmpadas apagadas. Um circuito aberto significa que está apagado. Significa que está apagado porque quebrou, uma vez que ele está aberto. Significa que houve um rompimento em qualquer lugar do circuito. Só assim apagaria as lâmpadas. E se ele está aberto ou rompido, ele não vai funcionar mesmo. Nesse caso aqui é demonstrativo. Dizendo que aqui tem um interruptor ou um botão liga-desliga. E é o que eu estou demonstrando aqui na prática para todos vocês. Estava aberto? Está fechado. Está fechado? Está aberto. É muito bom sempre termos em mente essas visões. Eu ter o desenho em mente e ter o físico para ter uma ideia do que se trata. Olha o neutro aqui. Desses dois lados aqui é a rosca metálica do soquete. Olha o neutro vindo aqui. Está aqui na alimentação. Olha a fase vindo aqui direta no interruptor. E do interruptor para cá são retornos. O retorno da lâmpada 1 e da lâmpada 2. Ou seja, os dois estão ligados. Um em sequência do outro. Visite meus canais, dê um joinha, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos. Muitas vezes, essa informação que eu estou passando, ela não é muito importante para você. Porque às vezes você tem um conhecimento bem mais avançado do que isso. Mas para a grande maioria das pessoas que fazem parte das suas redes sociais, isso aqui pode estar sendo a primeira vez que elas vão estar vendo. E uma vez que você passar para elas, elas vão assistir. Uma vez que elas assistirem e gostarem, elas vão divulgar para mais pessoas. E aí você imagine a quantidade de pessoas que vai estar acessando meus canais, dando joinha e fazendo com isso que o canal cresça cada vez mais. Relembrando, bateria ou fonte de alimentação, interruptor, liga, desliga, os fios, uma pode ser lâmpada, outra lâmpada. Ah, poderia ser uma chapinha, poderia ser uma chapinha aqui, um secador de cabelo aqui na iPad. Poderia ser uma televisão aqui, uma geladeira aqui, poderia. Nesse caso aqui eu estou usando duas lâmpadas para facilitar a explicação. Porque inclusive o espaço aqui é pequeno para fazer demonstração com geladeira ou com máquina de lavar. Circuito ligado, energizado. Circuito sem energia. Circuito ligado. Circuito desligado. Esse era o primeiro objetivo desse vídeo, né? Esse era o principal objetivo desse vídeo, não o primeiro. Apesar que sendo o primeiro vai ser o principal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim. E aí E aí E aí Obrigado.